Começou na última segunda-feira o 4º Congresso Estadual das APAES de Rondônia. O evento está sendo realizado na Igreja Presbiteriana do município de Ariquemes. A programação inclui palestras e mesas redondas envolvendo pais, alunos e profissionais da Educação Especial do Estado. As palestras estão sendo ministradas por profissionais de várias partes do Brasil. Esse congresso acontece a nível nacional em todos os estados da Federação Brasileira. Ele é feito de três em três anos. Nós temos assim, cada ano nós temos um importante evento. Um ano nós fazemos as Olimpíadas Especiais, outro ano nós fazemos o Festival Nossa Arte e no último ano nós fazemos o Congresso Estadual das APAES. Então cada estado faz esse congresso. Ariquemes está hoje fazendo o 4º Congresso Estadual das APAES. Para você ter ideia, tem alguns estados da Federação Brasileira que já tem a APAES há muito mais anos do que a nós. Agora que conseguiram fazer o primeiro congresso. Isso para a gente é muito orgulho. Ariquemes é o 3º Congresso que está sediando. E é uma importância muito grande, principalmente para a família apaiana, onde nós temos oportunidade de trazer pessoas classificadas, capacitadas, onde vão repassar para os nossos professores, monitores e equipe de apoio as experiências que eles têm e como trabalhar com o portador de necessidades especiais. Nós estamos assim, agraciados e alegres de recebermos todo o estado em nosso município e sendo hoje a nossa APAES a anfitriã deste 4º Congresso. Este Congresso que simboliza os 60 anos de conquista e realizações das APAES. Este é o lema que nós temos hoje para o nosso Congresso, onde acontecerá o 23º Congresso Nacional em Natal, em novembro, e onde todo o estado também estará participando. Então as nossas palestras hoje, elas são de grande efeito para os nossos professores, para todas nós da APAES, porque elas só vêm a somar com tudo o que nós precisamos no dia a dia. É de grande valia tudo o que está passando ali, porque nós temos representantes de Minas, representantes de Brasília, palestrantes do Rio Grande do Sul, palestrantes de São Paulo. Então isso só vem a somar com o que nós precisamos no nosso dia a dia. E vai refletir na vida dos nossos alunos, com certeza. Segundo a organização, mais de 400 pessoas participaram do evento. E dentre as 17 palestras realizadas, uma delas trouxe o tema da inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho, contribuindo para trazer dignidade a essas pessoas e dando a oportunidade de se reabilitar socialmente e psicologicamente. Nós partimos do princípio de que a constituição da LDB, a LBI, ela traz toda a condição da empregabilidade e que tem aí um percentual a ser contratado por empresa. Mas nós trabalhamos diretamente com os empresários nesta questão de estar mostrando a condição que a pessoa com deficiência tem, de estar lá incluída no mercado de trabalho e estar oportunizando também uma boa convivência no seu meio. Então nós não trabalhamos hoje com cotas, nós trabalhamos sim com a inclusão. Que esta é uma forma muito mais tranquila. Porque veja bem, de repente uma empresa até quer dar oportunidade a um jovem com deficiência, mas ele não tem 100 profissionais, então ele não está na cota. E o importante é que mesmo que ele tenha uma empresa com 10, com 12, com 15 profissionais, inclua um com deficiência. E daí ele vai ver o quanto é importante e o quanto é legal ter uma pessoa com deficiência dentro do seu estabelecimento de trabalho. E isso a gente está mostrando a capacidade do nosso jovem e tirando dele a incapacidade de continuar recebendo o benefício. Que este benefício, ele realmente é reservado, através do INSS, para pessoas incapazes. Mas nós aqui no estado de Rondônia, nós temos muitos jovens já qualificados, porque as nossas instituições, elas têm esse trabalho ofertado nas instituições, nas três etapas, que é a iniciação para o trabalho, qualificação para o trabalho e colocação nas empresas. Esteve presente no evento a coordenadora do Escritório de Controladoria da Federação Nacional das APAES, que parabenizou o estado de Rondônia por ser tão participativo nos projetos sociais, como por exemplo, os títulos de capitalização vendidos no estado, que contribui com as APAES. Muito importante a nossa presença aqui, mais uma vez, aqui no estado de Rondônia, nesse quarto congresso estadual das APAES de Rondônia, e dizer da importância dos títulos de capitalização para todas as APAES do Brasil. Em destaque aqui em Rondônia, com o Rondoncap, que tem sido um grande parceiro de todas as APAES. As 39 APAES do estado já foram contempladas com esse título de capitalização, que vem ajudando não só na manutenção, na compra de equipamentos, na nossa estrutura física, na ampliação, construção, compra de veículos. Então, a gente quer deixar um agradecimento ao povo de Rondônia, que continuem comprando, porque é muito importante, é um projeto social que todos eles desenvolvem, e esses projetos vêm em benefício às nossas APAES. Então, por exemplo, nós temos uma controladoria, que é um escritório que foi criado pela FENAPAES, na Federação Nacional das APAES, com a certeza de que esses projetos sociais seriam acompanhados. Então, sai o projeto social, por exemplo, aqui de Rondônia, vamos pegar aqui de Ariquemes, esse projeto social vai para a controladoria, e ele passa por várias etapas de avaliação. É um evento como esse, que os profissionais que atuam em todas as APAES, em diversos estados, se reúnem para se capacitar, para trocar experiências, conhecimentos, e levarem daqui o melhor do seu aprendizado. Vim de Natal, Rio Grande do Norte, prestigiar um congresso estadual aqui em Rondônia, tudo isso só é possível porque o RondoCAP, que um título adquirido aqui, vai os benefícios para lá. Então, veja como é uma sintonia do RondoCAP, como é uma parceria junto com a Federação Nacional das APAES. Sobre o congresso estadual aqui de Rondônia, eu vim fazer um convite especial. As pessoas que aqui estão nos assistindo, que possam participar do 26º Congresso Nacional das APAES, a ser realizado lá em Natal, nos dias 8, 9 e 10 de novembro deste ano. E o 7º Fórum dos Autodefensores, um evento dessa magnitude, esperamos lá mais de 3.500 profissionais que atuam nas 2.187 unidades de APAES no nosso país. São mais de 230 mil pessoas com deficiência em todo o país. E só assim a gente vem aqui, aprende mais um pouco e tenha o prazer de convidar e dizer a você que conheça a APAES da sua cidade. E a gente vem aqui, aprende. E a gente vem aqui, aprende.